Neste vídeo, iremos mostrar qual o raciocínio usado para obter a equação geral de um plano. E logo após, faremos um exercício de aplicação. Olá pessoal, aqui é o professor Gringues do canal O Matemático.com E neste vídeo, o que nós vamos fazer é obter, através de um raciocínio matemático, a equação geral do plano. Nós vamos ver quais são os princípios usados para chegar a esta equação. Alguns elementos a gente deve salientar. Nós temos aqui um vetor normal, ele está apontando para cima e é 90 graus com o plano. Temos aqui um pontinho e aqui outro ponto, ou seja, um vetor que parte de um ponto e termina no outro. Então, nós temos, na verdade, um vetor, mas já constituído por dois pontos. É importante que isso fique bem claro. Mas, para a gente avançar nesse assunto, é importante que a gente fale da importância do produto escalar. Para abordar esse assunto, aqui eu vou pegar dois vetores hipotéticos. Um vetor eu vou chamar de V1 e o outro de V2. O vetor geralmente tem uma setinha aqui em cima, pessoal. O E negrito, né? Vamos colocar a setinha para evitar a confusão. Então, o vetor V1 é constituído pelas componentes X1, Y1 e Z1. E o V2, X2, Y2 e Z2. Então, o que seria o produto escalar entre esses dois vetores? Aqui está o produto escalar, é esse pontinho aqui. Isso é o símbolo do produto escalar entre o vetor V1 e o vetor V2. Aqui está. Então, a gente multiplica o X1 com o X2, fica X1 vezes X2. Mas, faz a mesma coisa com Y1 vezes Y2, mais a mesma coisa com Z1 e Z2. A partir daí, a gente soma tudo e temos um número. Isso é produto escalar. Mas, por que eu estou falando isso? Vamos passar agora para vetores em um plano, para poder interpretar a importância disso. Aqui, nós temos dois vetores no espaço tridimensional. Esse aqui é o vetor V1 e este aqui é o vetor V2. Se eu for aplicar o produto escalar entre esses dois vetores, é importante salientar que esse ângulo aqui não é 90 graus. Isso que eu quero que fique bem claro. Então, aplicando o que eu estou dizendo, V1 vezes V2 vai ser o quê? A gente tem que pegar e multiplicar. O 0 com 0 dá 0, mais 2 vezes 4 dá 8. Já estou fazendo direto, tá, pessoal? 3 vezes 1 dá 3. Se eu somar tudo, o produto escalar entre V1 e V2, 8, 9, 11. Ok, pessoal, vocês observam que deu um número diferente de 0. E outra coisa bem importante que tem que ficar claro, esse ângulo não é 90 graus, tá? Vamos fazer um outro exemplo para fazer comparações. Bom, aqui nós temos novamente V1 e V2, dois vetores. Então, o produto escalar de V1 por V2 é o quê? Novamente, 0 vezes 0, tem que multiplicar, dá 0, mais 0 vezes 3, também dá 0, mais 4 vezes 0, também dá 0. Vocês reparem que o produto escalar, né, deu 0. Eu quero chamar a atenção que é 90 graus aqui, ó. Aqui a gente está vendo que é 90 graus. Toda vez que os vetores tiverem 90 graus entre eles, se forem ortogonais ou perpendiculares, o produto escalar será 0. Está claro isso, pessoal? Então, o produto escalar será 0 se o ângulo entre eles for 90 graus. Pode pegar qualquer outro dos dois vetores que tem 90 graus entre eles, que o produto escalar sempre dará 0. Isso aí já era uma coisa que devia estar sabido. Mas fiz questão de relembrar, porque nem todo mundo pode estar informado disso. Esta é informação suficiente para a gente, daqui, obtermos esta equação geral do plano. Vamos dar uma olhadinha nesse desenho, então. Então, ampliando a situação aqui, eu quero chamar a atenção para algumas coisas. Isso é um vetor que é perpendicular ao plano. Perfeito. E o vetor está aqui, é o vetor normal que vai ser dado para vocês, ou vocês vão obter através de condição fornecida pelo exercício. Tem aqui o ponto A, vocês estão vendo aqui o ponto A, que parte daqui, é um ponto dado também. E tem o ponto P, que representa todos os pontos do plano. Ele representa qualquer ponto. Ele podia estar aqui, podia estar aqui. Então, esse ponto é genérico. Ele representa tudo que tem de ponto aqui em cima desse plano. E esse ponto é um ponto conhecido. Então, se eu fizer A, P, eu terei o vetor dentro do plano. Então, colocando esse A, P, é um vetor que parte de A e chega em P, está aqui. E dois pontos, para obter o vetor, é só subtrair o contrário, P menos A. Aí está, pessoal. Então, se eu fizer P menos A, eu vou obter o quê? A, P, que é o vetor que eu estou querendo. O vetor P é X, Y, Z. Então, bota aqui X, Y e Z. Menos o vetor A, eu chamei de X₀, Y₀, X₀, Y₀ e Z₀. Perfeito. Então, fazendo a junção desses valores agora, que eu tenho, é o vetor que eu estou obtendo, AP aqui. E esse vetor AP, ele é perpendicular ao vetor normal. Já dá para ver aonde eu quero chegar. Então, continuando agora, fazendo essa subtração, o vetor AP pode ser obtido fazendo X menos o X₀, X com X, Y menos o Y₀, de novo, Y com Y, e Z menos Z₀. Ok. Aí está, então, o vetor AP que eu obtive. Então, passei a limpa aqui, o vetor AP já está representado. E como eles têm 90 graus entre si, o que a gente colocou agora no início? Que o produto escalar entre o vetor normal e o vetor que eu chamei de AP, que eu achei agora, né? Genérico, tem que dar igual a zero. Por quê? Porque é 90 graus. Substituindo tudo que eu tenho, aqui é produto escalar. O produto escalar é representado por esse pontinho. Tem que colocar. O vetor normal é, aqui está, A, B, C. Então, vamos reproduzir aqui, A, B e C. Aí está o vetor normal. E o vetor AP está aqui, eu acabei de achar. Então, colocando esse vetor AP, vai dar X menos X₀, Y menos Y₀, Z menos Z₀. Igual a zero, porque é zero mesmo, como é 90 graus. Esse produto escalar é um pontinho, agora eu posso fazer o produto escalar A vezes isso, multiplicando o X, a primeira componente, com a primeira componente. X menos X₀, mais a segunda componente com a segunda componente. B, Y menos Y₀, perfeito. E o C, que está ali, a terceira componente, C, Z, menos Z₀. Tudo isso igual a zero. Aí está, então, a equação geral do plano. Bom, mas existe outra forma de expressar essa equação. Tem alguns autores que não colocam ela desse jeito, como uma equação geral do plano. Tem alguns autores que multiplicam A com X, fica AX, e eles fazem outro formato. A vezes X₀ dá menos AX₀. mais agora B vezes Y, B, Y, menos B vezes Y₀, B, Y₀, mais C, Z, multiplicando, menos C, Z₀, igual a zero. O que eu posso fazer? Colocando na ordem, que geralmente se coloca, primeiro o A, que tem X, depois o B, que tem Y, e o C, Z. E o restante, que é número, eu coloco menos AX₀, menos B, Y₀, menos C, Z₀, igual a zero. Bom, então, prosseguindo isso aqui que vocês estão enxergando, o A, né, é componente do vetor normal, o B também, e o C, X, Y, Z, são variáveis. Só que isso aqui tudo é uma constante. Então, se costuma chamar tudo isso aqui de D, constante D. E alguns autores, então, colocam desta forma. O A que multiplica X, mais o B que multiplica Y, mais o C que multiplica Z, mais, isso é um número, pessoal, então, D igual a zero. Aí está, então, como alguns autores escrevam a equação do plano. Desse jeito também está correto. É outra forma, então, de expressar a equação do plano. Mas, então, está demonstrado que o nosso objetivo era chegar nisso aqui, e foi o que a gente fez. Vamos, então, fazer um exercíciozinho rápido de aplicação. Aqui está, então, o texto que nós vamos agora aplicar. Encontre a equação do plano, cujo vetor normal é este aqui, e possui o ponto, quer dizer, este ponto está ali dentro, tá? Então, olhando bem, o que a gente acabou de ver, este aqui é o A, depois é o B e o C, cada um no seu lugar. O que eu tenho que fazer é substituir, no lugar do A aqui, né, o valor que eu estou enxergando ali, o A para nós é 1, então fica 1, que multiplica X menos o ponto que está aqui, mais, depois o 2, que é o B aqui, o B aqui, né, pessoal? Y menos 3, mais o C é 4, Z menos 4. Ó, fechou direitinho, 4 e 4. Igual tudo a zero. E dando prosseguimento, então, este aqui que eu coloquei aqui, esse 1 é neutro na multiplicação, posso escrever X menos 2, posso abrir isso aqui. Esse 2, 2 e Y, multiplicando aqui, e 2 vezes 3, menos 6. 4 vezes Z, 4Z, 4 vezes 4, menos 16, igual a zero. O que a gente pode fazer é juntar as letras, as variáveis, mais 2Y, só as variáveis, mais 4Z. E os números também, eu vou reuni-los todos juntos, o menos 2, o menos 6 e o menos 16, igual a zero. E agora a gente sabe que pode reunir esses números aqui, vai dar quanto? E aqui está o resultado final, então, da nossa equação, nosso exemplinho prático, aplicando aquilo que a gente deduziu. Agora vocês já sabem como e de onde vêm essas equações, dos princípios básicos que vocês aprenderam. Tem que saber valer, fazer valer isso aí. Bom, este vídeo eu vou encerrando por aqui, então, pessoal. Para não ficar muito longo, outras deduções eu farei em outros vídeos. Toda semana estarei postando novos vídeos. Portanto, inscreva-se no canal para ficar bem informado. Se gostou do vídeo, clique no positivo, divulgue nas redes sociais, comunique com o professor. A gente se encontra no próximo vídeo.